Presidente, se sete anos, congratula o Thanksgiving Day para o povo Estados Unidos da América. Presidente, se sete anos, congratula o seu embaixador e o povo americano toma, eu sou a voto, a minha congratula o seu povo americano e o seu povo americano. E o seu povo americano, se sete anos, não se sete anos, não se sete anos, não se sete anos. Obrigado. Encarregador Negócio e Embaixada Estados Unidos da América explica, o que é o Thanksgiving Day para o povo americano celebrar, onde a libur familia Sirahangamutu, na tradição de feria mais o povo americano. É verdadeiro, no pico exde unrealistic, é a dragão de ser francês e o povo americano. Do fato, sendo usados, amamos novo convocatinho a gladiante do que tortured a ser XXI, porque nós estamos no prazerando falar num índio da خist Titleista. E muito comum de agradecer a nossas propostas as nossas expressões. a nossa suação por a celebrar. Nós Nederland wespremia a essa Recoçao, para ac急 de ter emção de colabinal para terressadoㅈ do país em ensinhero. Incluindo hoje pela democr discussão. que nós compartilhamos com Timor Leste.